Terceira, próximo autorizador, agora tirou dali, Energia Eros, 3, 4 e 5, Desenvolto em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Energia Eros, segundo para Desenvolto, terceiro está entre Golmi e o Imperial Master, Make My Day, Notting Tomorrow, Good Fate, Hot Shield, e por último Champion, resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabriela, anunciamos a vitória para o número 9, Energia Eros.